Obama lideraria votos em New Jersey durante a eleição presidencial para 2012. Segundo os resultados de uma pesquisa divulgada na terça-feira do dia 11 de janeiro, o presidente Barack Obama lideraria os votos em New Jersey em 2012, mesmo se o governador republicano Chris Christie fosse candidato presidencial. Numa competição hipotética, a Public Policy Polling, uma entidade liberal, pôs Obama contra candidatos republicanos em uma pesquisa votada aos residentes no Estado Jardim. A pesquisa revelou que Obama lideraria com grande margem outros competidores. Durante uma disputa hipotética entre Obama e Christie, o atual presidente democrata lideraria com 55% dos votos e o governador republicano ficaria atrás com 38%.